E aí, galerinha no YouTube, Kim Vazer falando. Estou trazendo um vídeo de Red Dead Revolver. Vamos nessa. Quando o Red era criança, a história dos pais dele e ele. Oh, sim. A mãe e o pai do Red. O pai do Red também. Querendo a pistola do pai. O pai dele deu o botão de viagem e deu o revólver para o Red para treinar tiros. Aqui é onde eu moro, o terreno deles. É do PS2, pessoal. Estão imaginando o gráfico, porque não é tudo aquilo. Quer vir para cá? Aqui é para dar o primeiro tiro. Ah, para mirar é o L1. Movimentar. Aqui é para dar o tiro. Para dar o tiro aqui. Aí. Agora na latinha. Oh, miléria. Eu vou tirar nada de tiro, pessoal. Só calma. Eu vou acertar tudo. Alguém está chegando na casa do Red. Red! Red Harlow! O que você está fazendo com meus pássaros e pássaros? Ha, ha, ha. Agora, não se desculpe, garoto. Na próxima viagem para a cidade, eu vou comprar um monte de pássaros e pássaros. E os capangas chegaram para tentar matar o pai do Red. e roubar o Red. E roubar o Red. E roubar a... Aí o Red. Quando era criança, do L100. Ui. Dá esse aqui. Puta. Vamos apertar Pegar o dinheiro Estão queimando a casa do Red Você não é? É só queimando O que é queimando? O que é queimando? Eu quer ajudar para ele Cadê os Capandas? Nossa, pega esse tiro. Mataram o pai do Redding. Os Capandas. E agora é o tiro. Veja como dá lento. Caraca, terminou o tiro de pistola. Caraca, queimou a mãozinha. Do Redding. Coitado do pai do Redding. Continuando a história do Redding. O Redding. Vamos nessa. Faroeste. Caboclo. Fez uma faixa na mão. Já está grande agora, adulto. O Redding. O Redding está adulto. Um comerciante de armas. Fazer comércio de armas. E os Capangas novamente vindo. Um comerciante de armas. Como eu não sabia. Estou esperando a gente, velho? Não! O que está legal? O que não é? Ah! O que é o tiro? um o 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 matei os capangas aqui e carai chegou o tiozinho da espingarda ai ai velho vou tomar tiro velho ai 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 o 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